6h36 de volta ao vivo no 6h notícias pela sua TV em tempo SBT Amazonas, o agente de socialização Milson dos Santos Pinheiro da empresa Humanizare tentou burlar a segurança do Instituto Penal Antônio Trindade, a unidade que fica lá na BR-174. A ação de Milson foi percebida pela guarda-volumes da unidade no momento em que o agente foi até o local solicitar uma bolsa de pequeno porte, suspeitando da atitude dele. A guarda-volumes acionou supervisores que estavam de plantão. Uma vistoria foi feita na bolsa do Milson, onde foram encontradas duas cartas envolvidas e uma bateria de celular, também envolvida em uma fita isolante. Tinha carregador de celular, tinha quase 500 reais em espécie. Esse agente foi afastado da unidade prisional e assinou um termo de ocorrência. Que coisa, hein? A Assembleia Legislativa recebeu dezenas de denúncias de assédio moral e sexual nos colégios da polícia militar. Aqui na capital nós vimos mostrando esse assunto já há algumas semanas aqui no 6 horas notícias. Vários professores se afastaram alegando distúrbios psicológicos em função de pressão sofrida nessas escolas. Essas denúncias foram debatidas em audiência pública lá na Assembleia Legislativa do Amazonas e são investigadas pelo Ministério Público. Na audiência pública realizada nesta sexta-feira, na Assembleia Legislativa, foram mostradas mais de 20 denúncias de assédio moral e sexual contra alunos, familiares e professores. Em outro caso dramático, 11 professores se afastaram das salas de aula por distúrbios psicológicos em função da pressão dada pelos diretores. O advogado da Associação de Pais e Mestres dos Colégios Militares da PM reafirma os problemas. Eu tenho aqui em minhas mãos uma relação de 16 páginas de reclamações feitas à ouvidoria da Seduc sem apuração efetiva. Então eu acho que querer minimizar ou desvirtuar o foco do que é audiência pública é infantil e primário. Em outra frente, há denúncias de mau uso de recursos das associações de pais e mestres e a ingerência política do vereador coronel Gilvandro Mota, ex-gestor de um dos colégios da Polícia Militar. Ao meu conhecimento, até eu ter saído de lá, nunca chegou nenhuma denúncia de assédio moral, sexual, o que quer que tenha acontecido. Segundo a mãe de um dos alunos do Colégio Militar, que preferiu não se identificar, o filho vem sofrendo perseguição por parte dos militares dentro do próprio colégio. Ela alega que isso faz parte do interesse político pelo controle da verba arrecadada pela Associação de Pais e Mestres. Por apoiar a atual presidência da APMC do Colégio Militar, ela e o filho vem sofrendo retaliações. Estava com a mão na arma enquanto ele humilhava, enquanto ele constrangia na frente de outros alunos na hora da saída. Mas o trabalho dos militares também foi defendido por outro grupo de mães. Elas negam as acusações, não se sentem representadas por quem solicitou a audiência pública. E nós estamos em busca da verdade, de lado A nem B, e não temos nenhum interesse particular por trás. Essa deputada lembra que as denúncias estão sendo investigadas pelo Ministério Público. A gente espera que as autoridades, assim como a SEDUC, como o Comando Militar, que eu sei que os coronéis estão aqui para exatamente apurar os fatos, sejam tomadas imediatamente as providências necessárias para o colégio voltar à sua tranquilidade. É inadmissível que haja qualquer tipo de agressão e assédio, não apenas nas escolas da Polícia Militar, mas em qualquer unidade, em qualquer lugar, na verdade. Ninguém merece ser agredido, ninguém merece passar por um assédio, principalmente estudantes, funcionários, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão num ambiente que é para levar a educação, minha gente. Não é para levar medo às pessoas, não é para levar agressões às pessoas, não. Então, a gente espera que, de fato, essa situação seja apurada, que as pessoas responsáveis possam ser punidas e que não haja mais esse tipo de ocorrência nas nossas escolas. A SEDUC informou em nota que recebeu manifestos e denúncias sobre assédio moral nas escolas da PM e que vai adotar medidas administrativas que vão ser encaminhadas aos gestores dos colégios, caso sejam constatadas a veracidade ou não dessas denúncias. Pela primeira vez, o número de vagas oferecidas no ensino à distância superou o total de vagas para as aulas presenciais no ensino superior em todo o Brasil. Esses dados são de uma pesquisa feita pelo Ministério da Educação. A educação à distância funciona de forma prática. O aluno só precisa de um computador com acesso à internet e conhecimentos básicos em informática para acessar a plataforma digital, onde são disponibilizados os conteúdos das aulas. O aluno precisa ter disciplina e motivação, porque o EAD não é tarefa fácil. No começo eu senti uma diferença, porque nós estamos acostumados a estar na sala de aula todo dia. Mas com o passar do tempo, eu vi como uma maneira mais fácil de a gente ter acesso ao conteúdo. Segundo o Ministério da Educação, no ano passado, cerca de 13 milhões de vagas foram disponibilizadas para as graduações presenciais. Pela primeira vez, mais da metade foi para a modalidade de EAD. O ensino à distância é uma alternativa para quem tem a rotina corrida e horários não muito fixos. Mesmo com a grande procura, muitas empresas ainda resistem nas contratações de funcionários com a formação EAD. Hoje ainda predomina, infelizmente, a questão de que EAD é visto como algo negativo. Aos pouquinhos tem mudado isso, mas ainda é uma verdade. Além do custo da mensalidade, a flexibilidade de horário é um dos principais fatores que levam os estudantes a buscarem a modalidade. Mas, segundo esta tutora, a carga horária precisa ser cumprida com rigor. O conhecimento é repassado para o aluno de uma maneira virtual. Porém, para adquirir esse conhecimento, o aluno precisa ter uma disciplina, uma organização, evitar a procrastinação para ele poder conseguir absorver aquele aprendizado. Para a recrutadora Paula Pedrosa, concluir a graduação EAD é sinônimo de determinação. A pessoa, ela consegue cursar um EAD sozinha, imagina o que ela não vai fazer no mercado de trabalho. Ela não vai precisar do chefe dela ali pedindo o tempo todo, cobrando, porque ela é uma pessoa que é disciplinada. Ela sabe o que ela tem que fazer e ela vai fazer e entregar. O ano de 2020 promete ser um divisor de águas para alunos do ensino médio. Isso porque eles vão poder escolher uma boa parte da grade que vão cumprir aí para fechar essa fase da educação formal. Segundo o Ministério da Educação, o novo modelo será implantado a partir de janeiro do ano que vem em escolas públicas e privadas. Vai funcionar de duas formas. A primeira é o ensino aprofundado de disciplinas da grade curricular para um melhor entendimento dos conteúdos. As aulas que eu tenho de matemática, elas são teóricas e eu gostaria que fossem mais práticas, porque eu quero me formar em advocacia, mas também quero ser engenheira civil e isso vai me ajudar bastante também. A segunda é o bloco formativo voltado para cursos extras, inclusive os técnicos. Eu acho que isso vai ajudar muito e eu espero que dê certo. A carga horária vai ser ampliada de 2.400 horas para 3.000 horas. A ideia é estimular a vida profissional dos alunos desde os bancos escolares. As escolas já estão no movimento de fazer verificação junto aos alunos e aos professores das demandas. 147 escolas da rede estadual já estão funcionando como escola piloto do novo ensino médio. Uma delas é essa aqui, que é a escola professor Antenor Sarmento, que fica no bairro da Cachoeirinha. E por aqui, professores, gestores e coordenadores passam boa parte do dia assim, conversando, discutindo, para saber qual é a melhor maneira de aplicar o novo ensino médio aqui também na escola. A evasão escolar no ensino médio é muito grande ainda no momento e nós estamos tentando combater essa evasão e com isso o ensino médio vem para colaborar. Essa professora, 8 anos na área, afirma que será necessária a qualificação dos profissionais. Nós precisamos de qualificação, nós precisamos ainda de mais palestras, mais conversas para que seja realmente bem entendido. Tem aluno que quer aproveitar para se profissionalizar e ajudar a família. Vai ficar mais fácil para mim, eu vou poder também ajudar minha família, caso precise, financeiramente falando, e eu já vou ter, digamos assim, meu próprio dinheiro. Chamou a atenção agora dos micro e pequenos empresários, porque o SEBRA está com inscrições abertas para micro e pequenas empresas que desejam aumentar os seus lucros por meio da adoção ou implementação de inovações em produtos, serviços ou processos. Vamos entender um pouco mais como isso vai funcionar com os detalhes com o Luiz Rodrigues, na tela dos 6 horas. Exatamente, o SEBRAE na Amazonas está abrindo inscrições para micro e pequenas empresas que desejam aumentar o faturamento e a lucratividade do seu negócio através da consultoria ALI, que disponibiliza agentes do SEBRAE para orientar e ajudar nesse processo de faturamento e a buscar soluções para os micro e pequenos empreendedores aumentar aí o seu faturamento. A disponibilidade desse tipo de consultoria é gratuita e olha só, você pode estar se inscrevendo por esse número que aparece na sua tela e também por este site. Tudo para que você possa ter um desenvolvimento muito melhor com o seu negócio. Volto com você. Obrigada, Luiz. Está aí uma boa oportunidade para os micro e pequenos empresários. Agora eu vou falar de solidariedade voltada à educação. A ação voluntária de um advogado garantiu aulas de noções de direito na grade curricular de alunos do ensino fundamental aqui em Manaus. Vamos ver? Essa escola da Zona Norte é a primeira do Brasil a oferecer na grade oficial aulas de direito e o conteúdo tem ajudado bastante no dia a dia dos alunos. É uma diferença marcante porque ela ajuda a gente com as questões contemporâneas. A gente consegue entender o que está se passando pela situação do nosso país. O projeto surgiu após este advogado visitar uma cidade no exterior, onde os alunos já estudavam a disciplina. Estava no exterior em 2017 e eu vi que existia uma escola que proporcionava aos alunos. Não era como o Recanto está fazendo. Eles tinham um curso que oferecia ensino jurídico aos alunos. Alunos de ensino médio e fundamental também. Eu achei aquilo fantástico. Eu pesquisei, eu vi que não existia nada nem parecido no Brasil. Então eu fiz a emenda, fiz a apostila e saí batendo de porta em porta. Em sala, os alunos conhecem as leis e o que elas dizem sobre os direitos e deveres dos brasileiros. Tudo isso para preparar os estudantes amazonenses para o exercício da cidadania. O interessante da disciplina é que nós podemos aplicar ela de verdade na nossa vida. Muitas vezes nós podemos resolver situações ou mesmo repensar em coisas, por exemplo, direitos que nós temos, o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer para ficar tranquilo na sociedade, ficar no lugar onde a gente vive. O objetivo final é preparar os alunos para votar de maneira consciente nas eleições e ainda ter atitudes humanizadas diante dos problemas sociais do país. Eu vou agora para o meu quadro Já Acordei para chamar os meus telespectadores. Quem é que está comigo, hein, nessa segunda-feira, produção? Vamos ver? Olha aí, essa foi a foto. Eu fui para o aniversário do Gabriel. Esse é o nosso casal do Puraquecuara, a Rose e o Ulisses, que estão com a gente todo dia mandando aí fotinhas. Fui eu e o meu marido lá para prestigiar o Gabriel. Muito obrigada pelo convite, viu? Que bom conhecer os telespectadores. Essa daí é a Cléudia, lá do Nossa Senhora de Fátima. Que foto linda, Cléudia! Adorei! Aninha e o Daniel do Coroado, na Zona Leste, aqui da nossa capital. O Nilson da Alvorada, o pessoal da Alvorada de volta com a gente. Tereza da Compensa, fazendo aquele cuscuz gostoso, hein, minha nega? Coisa boa! Isabelle, linda do Mauazinho, está sempre com a gente também, a Bebele, viu? Quero conhecer ela. O Ramos da Alvorada também está sempre comigo. Beleza, Ramos? Obrigada pela audiência. O Gabriel está fazendo aniversário. Um beijo, meu amor, lá no Colônia Terra Nova. Que Deus te abençoe sempre, te dê muitos anos de vida. A Elane e o Flávio, lá na Amazonia, no Mendes também, ligadinhos aí o casal com a gente. Um abraço para vocês. Jô Ciclei, do Iranduba, pessoal do interior também, adora estar com a gente para ficar muito bem informado. Obrigada pela selfie. O João do Oswaldo Frota com Valdir Adriano de fundo. Gostei dessa fotinha, hein, João? E o Breno, no Tancredo Neves. Olha que coisa mais linda que está com a gente hoje, nessa segunda-feira. Você também pode mandar sua foto no 993276649, que a gente mostra no decorrer aqui do nosso programa. Você vai ver a seguir a etapa internacional de jiu-jitsu, que reuniu mais de 800 atletas aqui na nossa capital. São 6 horas e 50 minutos. Nós voltamos em instantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.